Estamos diante, estamos diante, com todo o respeito do Larry Burridge. Radical, bota um pino que eu vou falar no YouTube pra não desmonetizar, Radical. Estamos diante de um dos maiores filhos da p*** da história da NBA. Claro, no bom sentido. Um dos maiores trash talk, um dos maiores porradeiros da história da NBA. É ele, Larry Burridge. Com esse bigode dele que tu não dá nada. Magic Johnson e Larry Burridge, a rivalidade que salvou a NBA. Cara, eu vou ver esse vídeo e provavelmente eu vou botar um pouquinho do mix do Magic Johnson e do Larry Burridge porradeiro. Vocês sabem disso. Vai! História de uma das maiores rivalidades de todos os tempos do mundo dos esportes. Magic Johnson contra Larry Burridge. Esse confronto épico entre duas lendas do basquete não apenas moldou suas carreiras, mas também redefiniu e salvou a NBA, como também cativou fãs ao redor do mundo. Vamos explorar essa jornada incrível desde suas origens humildes até os gloriosos momentos finais de suas carreiras. Para entender a grandeza de Larry Burridge, precisamos voltar às suas raízes humildes em French League, Indiana. Desde sua infância até o início de sua carreira universitária, a trajetória de Burridge é marcada por desafios, determinação e um amor inabalável pelo basquete. Larry Joe Burridge nasceu em 7 de dezembro de 1956 em West Baden Springs, Indiana. Uma pequena comunidade rural ao lado de French League. A vida da família pequena moldou o caráter de Larry, colocando nele valores de trabalho árduo e resiliência desde cedo. Burridge cresceu em uma família de classe trabalhadora. Seus pais, Georgia e Claudio Joseph Joe Burridge, enfrentaram dificuldades financeiras, mas sempre priorizaram a educação e o bem-estar de seus filhos. Larry era o quarto de seis filhos, e a vida em casa não era fácil, especialmente após o divórcio de seus pais, quando ele tinha apenas 13 anos. Desde jovem, Larry encontrou refúgio e paixão no basquete. Ele passava horas aperfeiçoando seu arremesso no quintal, jogando contra seus irmãos e amigos. A quadra se tornou um santuário, onde ele podia escapar das dificuldades da vida familiar e se concentrar em seu talento. Na Springs Valley High School, Larry começou a se destacar como jogador excepcional. Sua habilidade de arremesso, visão de jogo e inteligência em quadra rapidamente chamaram a atenção. Durante seu tempo no ensino médio, Burridge acumulou uma média de 31 pontos, 21 rebotes e 4 assistências. Lembrando que aí no canal, você que tá assistindo no YouTube, tem outro vídeo do Larry Burridge aí que, pô, é muito bom. Vale a pena dar uma olhada, tá? ... pro jogo em seu último ano. Seu desempenho notável no ensino médio atraiu olheiros de várias universidades. Larry recebeu uma bolsa de estudos pra jogar basquete na Universidade de Indiana sobre o comando do lendário técnico Bob Knight. No entanto, a transição para a vida universitária não foi fácil. Larry lutou com a adaptação ao ambiente de uma grande universidade e decidiu deixar em Indiana após algumas semanas. Ele retornou à French League e passou um ano trabalhando em empregos locais e jogando em ligas amadoras, o que lhe deu tempo pra refletir sobre seu futuro. Determinado a continuar sua carreira no basquete, Larry se matriculou na Indiana State University. Esse foi um dos pontos de virada em sua vida. Sobre a orientação do técnico Bill Rodgers, o Bird rapidamente se tornou a estrela da equipe. Sua habilidade em liderar a equipe e seu desempenho em quadra levaram o Indiana State a uma temporada invicta e a final do Campeonato Nacional Universitário de 1979, onde enfrentou seu futuro rival, Magic Johnson. Cara, você não fica espantado. Os caras se enfrentaram na universidade, mano, depois da NBA. Isso é muito pica, mano. Irving Johnson nasceu em 14 de agosto de 1959, em Lansing, Michigan. Crescendo em uma família numerosa, Magic enfrentou muitos desafios, mas foi abençoado com pais amorosos e trabalhadores. Seu pai, Irving Senior, trabalhava em uma fábrica de automóveis, enquanto sua mãe, Christine, era zeladora em uma escola local. Desde cedo, Irving foi incentivado a perseguir seus sonhos. Ele se apaixonou pelo basquete aos poucos anos de idade e rapidamente mostrou um talento excepcional para o esporte. Seus pais apoiavam sua paixão, apesar das dificuldades financeiras. Magic Johnson começou a jogar basquete nas quadras de playground de Lansing. Sua habilidade para passar a bola e sua visão de jogo ganharam atenção desde cedo. Ainda adolescente, ele já dominava as quadras locais, ganhando o apelido de Magic, após uma atuação impressionante em que registrou um triplo-dúplo com 36 pontos, 18 rebotes e 16 assistências em um jogo do ensino médio. Na Everett High School, Magic se destacou não apenas por suas habilidades em quadra, mas também por seu carisma e liderança. Ele conduziu sua equipe ao campeonato estadual em seu último ano, estabelecendo-se como um dos melhores jogadores do país. Com médias impressionantes de 28,8 pontos e 16,8 rebotes por jogo, ele rapidamente se tornou uma estrela nacional. O talento de Magic Johnson não passou despercebido pelos principais programas universitários de basquete. Várias universidades de prestígio tentaram recrutar, mas Magic decidiu ficar próximo de casa e escolheu jogar pela Michigan State University. Na Michigan State, sob a tutela do técnico Jude Redcoat, Magic rapidamente se tornou a peça central da equipe. Sua combinação única de tamanho, habilidade de passe e liderança transformou os Spartans em uma força dominante no basquete universitário. Magic Johnson teve um impacto imediato na Michigan State. Em sua temporada de calor, ele levou os Spartans ao título da Big Ten Conference e em uma posição de destaque no cenário nacional. Sua habilidade para controlar o jogo e elevar o desempenho de seus companheiros era incomparável. O ponto alto da sua carreira universitária veio em 1979, quando ele liderou Michigan State ao campeonato nacional da NCAA. Em uma das partidas mais icônicas da história do basquete universitário, os Spartans enfrentaram a Indiana State University de Larry Bird. Magic superou o Bird na final, consolidando sua posição como a futura lenda do esporte. A chegada de Magic Johnson e Larry Bird à NBA marcou o início de uma era dourada para a liga. A rivalidade entre esses dois titãs não apenas elevou o nível de nível... Salvaram a NBA, literalmente. ...mas também salvou a NBA em um momento crucial de sua história. Em 1979, após uma carreira universitária brilhante, Magic Johnson foi a primeira escolha geral no draft da NBA, selecionado pelo Los Angeles Lakers. Seu impacto foi imediato, com seu estilo de jogo carismático e habilidades incomparáveis. Pôr, ô Franklin, tu sabe o que que tá vindo. Franklin, você sabe o que que tá vindo, Franklin. Cara, eu adoro esse vídeo, mano. Cara, esse vídeo, esse vídeo... Cara, veja bem, eu sou torcedor do Boston Celtics, hein? E olha a frase que eu vou falar. Esse vídeo é o que me faz chegar mais perto de torcer pro Lakers. Porque o Magic Johnson é... Eu acredito, se eu tiver que falar que... Tipo assim, bate pronto. Ele é o meu jogador favorito de todos os tempos, muito provavelmente. Esse vídeo é bom pra caralho. Eu já assisti esse vídeo umas 20 vezes. Pô, muito foda isso, mano. Tá maluco. Se não fosse pra dar show, ele nem saia de casa. O maluco é genial, viado. Bizarro. Deixa eu ver. Tem um do Larry Burnt que eu gosto muito. Deixa eu ver se é isso aqui. Sorrisinho dele. Estamos diante... Estamos diante... Veja bem o que eu vou falar pra você. Tem vídeo no meu canal aí mostrando. Depois a gente vai ver um mix dele só de porrada. Estamos diante, com todo o respeito, o Larry Burnt. Radical, bota um pino que eu vou falar no YouTube pra não desmonetizar, Radical. Estamos diante de um dos maiores filhos da... Da história da NBA. Claro, no bom sentido. Um dos maiores trash talk, um dos maiores porradeiros da história da NBA. É ele, Larry Burnt. Com esse bigode dele que tu não dá nada. Parece ser um branquelo, tipo assim, panguão, né, velho? Ele era pica, filho. Vai brincando. Eu vou te falar, ele jogava highlights também, tá? Ele jogava pelo highlights também, tá? Ó, ó, vai tomando. Cara, eu vou aproveitar que nós estamos nesse momento. Eu vou aproveitar que nós estamos nesse momento e a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó. Cinco minutinhos de porradaria de Larry Burnt. Um dos maiores malucos da história da NBA. Caralho, esse vídeo é absurdo. Ele já cai botando no... Caralho, tá nem aí, filho. Ele já... Joga a bola aí. Tá nem aí pra nada. Ele é muito doido, filho. É o Rodman, tá? Aquele. Ó o Lambi, ó. E tomou lá. Ele tomou o dele, ó. Tomou o dele. Tomou o dele. Ele tomou o dele pra ficar esperto. Baita vídeo, baita vídeo. Foi só uma vírgula aqui que a gente entrou. Eu vou voltar pro vídeo aqui da... Da rivalidade. E transformou o Lakers em uma força dominante. Em sua temporada de estreia, Magic fez história ao levar o Lakers ao título da NBA. Seu desempenho nas finais de 1980, quando ele jogou em várias posições devido à ausência de Karim Abdul-Jabbar, é considerado um dos melhores da história da liga. Ed que marcou 42 pontos, pegou 15 rebotes e deu 7 assistências no jogo decisivo, consolidando seu status de super estrela e sendo o MVP das finais no primeiro ano da liga. Um ano antes, em 1978, Larry Bird foi selecionado pelo Boston Celtics, como a sexta escolha geral. Optando por jogar mais um ano no basquete universitário, Bird se juntou aos Celtics em 1979, pronto pra fazer sua marca. Com seu estilo de jogo inteligente, habilidade de arremesso e tenacidade, Bird rapidamente se... Tenacidade? Na temporada de estreia, Bird liderou uma transformação impressionante dos Celtics, levando a equipe de uma campanha de 29 vitórias na temporada anterior para 61 vitórias. Sua habilidade de fazer seus companheiros melhores e sua competitividade feroz foram evidentes desde o início, ganhando o prêmio de inovado no ano. Com Magic Johnson no Lakers e Larry Bird no Celtics, a rivalidade entre as duas equipes atingiu um novo patamar. Imagina a NBA espregando as mãos! Caralho! Com Magic e Bird no centro de cada batalha épica. Os dois jogadores se enfrentaram em três finais de NBA durante a década de 80, com cada série proporcionando drama, intensidade e jogadas espetaculares. Bird venceu o primeiro confronto em 1984, mas Magic levou a melhor nos encontros seguintes em 85 e 87. A rivalidade entre eles trouxe uma nova audiência e uma renovada paixão pelo basquete profissional. Nos anos 70, a NBA enfrentava sérios desafios, com baixas audiências e uma imagem pública negativa. No entanto, a rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird revitalizou a liga. A competição feroz e o respeito mútuo entre os dois jogadores não apenas elevaram o nível do jogo, mas também atraíram milhões de novos fãs. A NBC começou a transmitir os jogos aos domingos. A popularidade da liga disparou e as vendas de ingressos e mercadorias cresceram exponencialmente. Magic e Bird se tornaram embaixadores do esporte, aparecendo em comerciais e campanhas publicitárias que ajudaram a reconstruir a imagem da NBA. A rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird transcendeu o esporte. Ela não só definiu uma era na NBA, mas também salvou a liga de um possível declínio. Sua paixão, talento e espírito competitivo continuam a inspirar grandes gerações de fãs e jogadores, solidificando seu legado como dois dos maiores de todos os tempos. Hoje, a NBA é uma liga global e vibrante, graças em grande parte à magia e ao voo de dois jogadores extraordinários, Magic Johnson e Larry Bird. Magic Johnson, com seu estilo de jogo revolucionário e liderança nata, deixou uma marca indelével na NBA. Magic conquistou cinco títulos de NBA com Los Angeles Lakers e foi nomeado MVP das finais de NBA três vezes. E também ganhou o prêmio de MVP da temporada regular, também em três ocasiões. Em 1991, a carreira de Magic tomou um rumo inesperado quando ele anunciou que era HIV positivo. Apesar do choque inicial, Magic se tornou um defensor incansável da conscientização sobre o HIV e retornou brevemente às quadras em 1992 e novamente em 1996, mostrando sua resiliência e amor pelo jogo. First of all, let me say good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, late afternoon, because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. Um, I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease, because I know a lot of you, I can want to know that, but the HIV virus. I just want to say that, uh, I'm a miss playing, and, uh, I will now become a spokesman for the HIV virus, and, uh, you know, sometimes you're a little naive about it, and you think it could never happen to you. I'm gonna go on, I'm gonna beat it, and I'm gonna have fun, okay? So, thank you again, and I'll see you soon. Sua carreira não foi apenas sobre conquistas dentro de quadra. Magic se tornou um ícone cultural, utilizando sua plataforma pra promover a educação sobre saúde, igualdade e empreendedorismo. Ele entrou para o hall da fama do basquete em 2002, consolidando seu legado com uma das maiores lendas do Spawn. Larry Bird, conhecido por sua tenacidade e habilidades excepcionais, também teve uma carreira brilhante na NBA. Bird levou os Celtics a três títulos de NBA. Ele foi nomeado MVP das finais em duas dessas conquistas, e ganhou o prêmio de MVP da temporada regular três vezes consecutivos. Três vezes consecutivos. Três vezes consecutivos, visão de jogo e espírito competitivo. Mesmo lutando contra lesões nas costas que eventualmente encurtaram sua carreira, ele continuou a jogar em alto nível até sua aposentadoria em 1992. Após sua aposentadoria, Bird continuou a contribuir para o basquete como treinador executivo. Ele foi introduzido no hall na fama do basquete em 1998, reconhecido por sua incrível carreira... Após a aposentadoria no esporte. A rivalidade entre Magic e Bird não foi apenas sobre suas equipes, Lakers e Celtics, mas também uma batalha de estilos e personalidades que cativou o público. Juntos, eles elevaram o nível do jogo e trouxeram uma nova audiência para a NBA. Magic Johnson e Larry Bird são, sem dúvidas, dois dos maiores jogadores de todos os tipos. Cada um, a sua maneira, ajudou a salvar a NBA e transformá-la na liga global que é hoje. Ao final, a grandeza deles não deve ser medida apenas pelos títulos ou prêmios, mas pelo legado duradouro e pelo impacto profundo que tiveram no basquete e na cultura popular. A rivalidade entre Magic e Bird começou na NCAA e continuou durante suas carreiras na NBA, transformou-se em uma amizade profunda e respeitosa nos anos seguintes. Sua amizade é um testemunho de como o respeito e a competição saudável pode transceder os limites do esporte. Ambos reconhecem o impacto que tiveram um no outro e na NBA como um tempo. Caralho! Pô, eu vou chorar. Muito foda. É uma narrativa de superação, respeito e a capacidade de transformar adversários em amigos. Eles nos ensinaram que, independente das diferenças, a paixão pelo que fazemos e o respeito pelos outros podem criar legados duradouros. Hoje, Magic e Johnson e Larry Bird continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história é um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza não é medida apenas por títulos ou estatísticas, mas pelo impacto positivo que deixamos na vida dos outros. Se Magic e Johnson e Larry Bird podem nos ensinar algo, é que as rivalidades podem nos tornar mais fortes. Mas a amizade e o respeito mútuo são o que realmente nos engrandecem. A história de Magic e Bird é um capítulo inesquecível na história da NBA e seu legado viverá pra sempre. Big vídeo, mano. Big vídeo, mano. Big vídeo, mano.